Os primeiros movimentos. Ih, deixaram sozinho o Hatchimer, hein? Shazam! Tá aí o primeiro do jogo. Mismet na defesa, no marcador, mas todos preparados pra chutar de três. Passe errado do Alex, contra-ataque do Flamengo. Chuzito deixando com o Mestre Oliver. Agora o Hatchimer! Mais dois pontos para o Flamengo. Flamengo vindo pra cima da equipe do Bauru. Vem Chuzito abrindo e deixando o Hatchimer pra fazer a bandeja. Mais dois pontos pro Flamengo. Talvez, ó, isso aí que ele fez, ele tem que fazer muito mais rápido, ó. Deu espaço ali pro Rafael. Olha o Hatchimer! Chorou e caiu. Mais dois pontos pro Flamengo. Crença caindo pra cinco, faltando três e treze pra terminar pelo período. Olha a jogadaça do Hatchimer. Mais dois pontos pro Flamengo. Beleza. Quatro bolas de dois pontos. Fez as quatro. Zito, Olivinha, Hatchimer, sozinho. Tiro de três. Shazam! Agora o Léo, agora o Léo perdeu a paciência. O Flamengo vai trocar o Dikembe, que foi lá pra dentro do garrafão e deixou o Rafael. Os olhos pra cima do marcador. Fica com a bola ali pra estourar a posse. Três segundos. Rafael Hatchimer. Shazam! Queimou a posse legal o Flamengo agora. Mas de novo, olha que você que cuida do Iago. O Dikembe não tem que ir lá ajudar. Que vai sobrar sempre isso aí. Ou então, por enquanto, viu mais sucesso pro Rafael Hatchimer do que o Graham. Olha a peça do Hatchimer na bandeja, hein? Ia falar que ele tinha 19 pontos, ele chega a 21 pontos. Os 24 segundos. É, então, por isso que o jogo está paralisado, né? Essas coisas acontecem, né? Acontece e tem que ser corrigido mesmo. É importante, o basquete funciona. Segundo de posse. Bola com o Alexei. Abriu um espaço pra ele. Ele conseguiu. Foi bloqueado pelo Hatchimer já parado o jogo. Tem movimentação aqui do Tiozito. Deixou livre o Hatchimer. Já está aparecendo aqui, ó. Vai pro tiro de três, Tiozito. Shazam! Tá aí, mais três pontos para o Flamengo. Cinco segundos, hein? Tentando com o Hatchimer. Olha o Hatchimer aí, indo pra cima no giro de Hatchimer. Mais dois pontos para o Flamengo. Mas já está recuperado. E vamos ver aí, nesses segundos finais, que o Flamengo vai aprontar. Olha o Hatchimer aí, colocando lá dentro, mais dois pontos para o Flamengo chegar aos 90.